Hoje termina a minha parceria aqui nesta casa. É a bomba do dia. O Gugu é liberado. Deixa a Rede Record depois de quatro anos. Ninguém imaginava que o Gugu romperia. Estou chocado ainda. Qual será que foi a treta, hein? Nossa, em meta não, meu amigo, deixa o homem lá. E agora, Jão, onde a gente coloca o Gugu? No Fantástico? No Carrossel? No Mulheres Ricas? Mas o importante mesmo é dar toda a estrutura pra ele trabalhar. Mas é pra dar mesmo, hein? Eu quero agradecer a Record, que sempre proporcionou uma excelente estrutura. A Record, na verdade, estava mandando todos os sinais de não quero mais você aqui, você dá prejuízo. Não é possível, pode isso mesmo? Decidiu tirar os dois quadros dele, o de reforma de casa e aonde ele ia buscar as pessoas e levar o de volta pra minha terra. A Record, que sempre proporcionou uma excelente estrutura. E a sugestão de que o próprio Gugu cortasse um pouco a falada dele também. Salariozinhozinho que gira em torno de 3 milhões de reais. Baratinho. O Silvio Santos já tinha falado isso. Nenhum artista vale 3 milhões de reais por mês. É rico, mas não é burro. O Silvio ficou um pouquinho magoado na época. Gugu, dadá! Gugu é inimigo público número 1 do SBT. Eu quero fazer o favor de não fazer propaganda do Gugu no meu programa. O que é isso, companheiro? Você ainda fala com o Silvio? Falou, Guma? Falo! Eu fui descoberto pelo Gugu, né? Não pode falar o nome do Gugu no SBT. Perdão. Não, perdão não. Gugu, não. Supa, Gugu Liberato! O Silvio é uma pessoa que me incentivou a ir para a recorde. Ele disse que para mim seria melhor. E de fato foi. Gugu, não. Falção ganhar quanto? 5 milhões. Eu acho que o Gugu merece 3. Falso é muito bom, mas você é melhor do que ele e você é fantástico, tá bom? Talvez eu não encontre um rapaz com boa formação como é o Gugu. E como eu perdi a batalha para a minha voz, para a minha idade, vou passar até por inteligência para o Gugu. Se você é fã do Gugu e está aí deprimida porque ele está sem emprego agora, 3 milhões por mês durante 4 anos, vai ver que ele não tem multissívo nenhum para chorar. Muito bom, muito bom. 3 milhão por mês? Nossa, é muito dinheiro, hein, Jão? Isso dá para fazer 98 mil chapinhas. Ou pintar a unha com as cores do arco-íris 17 milhões de vezes. E ainda fazer 5.424 aulas de ginástica para a buzampa. Os números não mentem. E os astros também não. Ele vai melhorar as coisas para ele esse ano, após de julho para frente. Ele volta para o SBT ainda este ano, até o final do ano. Mas ele se mantém na Record? Não tem outra emissora para pegar agora no momento. Será? Ele volta para casa. Volta, volta. Não. Rodrigo Faro entraria no comando da atração dominical. O que eu vou fazer no domingo lá, bicho? Tá doido. O melhor do Brasil sai dos sábados da Record, vai para os domingos. Estou tão feliz do sábado, gente. Vou mexer em time que está ganhando para quê? Agora eu quero compartilhar uma coisa muito bacana. A partir da próxima semana, eu vou estar aos domingos com vocês. O que eu vou fazer no domingo lá, bicho? Tá doido. É isso mesmo, gente. O Gu vai apresentar o último programa ao vivo. Bom, muita gente tem me perguntado por quê. E ele vai falar alguma coisa. O que tinha que ser? É simples assim. Sabe o que isso significa? Nada. Finalmente ele vai poder ter um domingo legal.